Conversa com o meu povo Nós temos uma tarefa na igreja A evangelização A nossa responsabilidade é levar a boa nova de Jesus De tal forma que ela entre em todos os recantos da vida humana Sem exceção Costumamos dizer que a palavra de Deus tem um poder libertador Além de todas as forças que possam existir no ambiente humano De verdade, a evangelização traz consigo um processo de libertação Talvez a palavra tenha sido desgastada pelo seu uso inadequado Mas nós recuperamos conceitos que estão na exortação apostólica evangelho inunciante E com essa exortação queremos esclarecer o tema da evangelização A evangelização traz consigo uma libertação A libertação que a evangelização anuncia e se esforça por atuar É necessário dizer que ela não pode ser limitada A simples dimensão econômica, política, cultural e social Mas deve ter em vista a totalidade do ser humano Integralmente em todas as suas dimensões Incluindo a sua abertura para o absoluto A abertura para Deus O absoluto de Deus Ela anda, portanto, ligada a uma determinada concepção humana A uma concepção de pessoa humana Que está ligada à revelação Mas não pode ficar presa a qualquer outro conceito Ligado à cultura Ligada aos ambientes do mundo em que nós vivemos A libertação proposta pela evangelização da igreja Ela é baseada no reino de Deus A igreja não admite circunscrever a sua missão Apenas ao campo religioso Como se desinteressasse dos problemas temporais Mas reafirmando sempre o primado De sua vocação espiritual Ela não pode substituir o anúncio do reino Pela proclamação das libertações puramente humanas E afirma que a sua contribuição Para a libertação ficaria incompleta Se ela não anunciasse a salvação em Jesus Cristo A igreja se relaciona com tudo aquilo que é a libertação humana Mas nunca identifica essa libertação humana Com a salvação em Jesus Cristo Porque ela sabe Por experiência histórica e pela revelação Que nem todas as noções de libertação São coerentes e compatíveis com uma visão evangélica do ser humano Ou a respeito das coisas e dos acontecimentos E sabe muito bem Que não basta reformar um sistema político ou cultural Criar o bem-estar Impulsionar o desenvolvimento Para se dizer que o reino de Deus chegou Até nós temos circunstâncias no mundo Onde o progresso social chegou de forma muito forte E no entanto Ali não está presente o reino de Deus Porque existe o mistério do pecado Mas ainda A igreja tem firme convicção de que toda a libertação temporal Toda a libertação política Mesmo que porventura se esforçasse por encontrar Numa ou outra página da Sagrada Escritura A própria justificação Mesmo que reclamasse Para os seus postulados ideológicos E para as suas normas de ação A autoridade dos dados e conclusões teológicas Mesmo que ela pretendesse Ser a teologia para os dias de hoje Encerra em si mesma O germe da sua própria negação E desvia-se do ideal que se propõe Por isso mesmo Se as suas motivações profundas Não são a da justiça Na caridade E porque o impulso que arrasta Não tem essa dimensão Verdadeiramente espiritual Não é a salvação Nem é a bem-aventurança Em Deus Que essa é a proposta da igreja O que não significa Afastar-se De todas as dimensões humanas O princípio importante A igreja tem certamente algo E urgente Para construir estruturas mais humanas Ela continua a estar consciente De que é necessário Para mudar o mundo Uma conversão do coração E do modo de encarar as coisas Nas pessoas que vivem essas estruturas Que são tão contaminadas pelo egoísmo E é bom tomarmos consciência Da nossa realidade Quantos grupos Quantas pessoas Se empenharam Às vezes com retidão E no entanto Foram se corroendo As intenções E as práticas Quando falta A conversão do coração Quando as pessoas Não são capazes De se voltarem Para Deus Outra coisa importante A libertação Que a igreja propõe Exclui A violência A igreja não pode aceitar A violência Sobretudo a força das armas De que se perde o domínio Uma vez desencadeada E a morte de pessoas Sem discriminação Como caminho para a libertação Ela sabe que a violência Provoca sempre a violência E gera novas formas De opressão E de escravidão O próprio Papa Paulo VI Que escreveu A Evangelho Inunciante Dizia Exortamos A não colocar A confiança Na violência Nem na revolução Tal atitude É contrária Ao espírito cristão E pode também Retardar Ao invés de Favorecer A elevação social Para a qual Legitimamente Todos aspiram E como essas tentações Voltam Nas circunstâncias Em que nós nos encontramos Apenas Quem iria ganhar O jogo da sociedade No grito Na revolta Percebeu O quanto O ambiente de corrupção De maldade De pouco nível De seriedade Se espalha Em todos os grupos E partidos Em todos os níveis De poder Como é desafiador Nós vivermos Neste mundo Sermos coerentes Com a mensagem Do evangelho Qual a contribuição Específica Que a igreja Pode oferecer Para melhorar O mundo Ela tem que Colaborar Na promoção Da sociedade Na libertação Humana Ela procura Suscitar Cada vez mais Nos ânimos Dos cristãos A generosidade Para ajudarem Na libertação Dos outros Dá A pessoas Que estão Envolvidas Neste processo Uma inspiração De fé Uma motivação De amor fraterno Uma doutrina Social Que fundamenta A ação social Da igreja Tudo isso Sem se confundir Com atitudes Táticas Nem com o serviço De qualquer sistema Político E aí o cristão Tem uma coragem E se torna Comprometido A igreja Quer entrar Na luta Pela libertação No designio Global De salvação E aqui Se torna Importantíssimo Que nós tomemos Consciência De que a própria Palavra Libertação Usada Nas ideologias Nos sistemas E até em teologias Essa libertação Só pode encontrar A sua realização Plena Em Jesus Cristo Dessa justa Libertação Ligada A evangelização Que visa Alcançar Estruturas Que garantam A liberdade Humana Nós não podemos Excluir A liberdade Religiosa Porque senão Nós encontraremos Pessoas Que vem com Forças De ideias Quase como Um rolo Compressor E Nós encontramos A perseguição A cristãos E especialmente A católicos O drama Da fidelidade A Cristo E da liberdade Da religião Muitas vezes Dissimulado Por declarações Categóricas Em favor Dos direitos Das pessoas É um drama Que continua E como é verdade Isso Como as vezes A gente encontra Grupos Que aparentemente Batalham Pelas mesmas Bandeiras Dos cristãos E depois Querem Negar A própria Liberdade Religiosa Deus nos ajude A entender As coisas No sentido Correto Que corresponda Ao evangelho Irmão Irmã Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmã Dentro de poucos dias Acontecerá Como vocês Estão acompanhando Por aquilo que estamos Divulgando Em nossos meios De comunicação Um simpósio internacional De mariologia Dentro do ambiente Do ano mariano nacional O tema A identidade E a missão de Maria Na história da salvação Acontecerá Nos dias 19 a 21 de setembro Uma promoção Da nossa Faculdade Católica De Belém E este evento Se realizará No Centro de Cultura E Formação Cristã Em Ananindeua Com a participação De todos os sacerdotes Dos diáconos Permanentes Com a participação De todos os nossos Estudantes da faculdade E também A abertura Para as pessoas Que desejarem Participar deste simpósio São três dias Com conferencistas Que vêm de várias partes Do Brasil E do mundo As pessoas Que desejarem Se inscrever Podem mandar Um e-mail Para Católica De Belém Arroba Católica De Belém Ponto com Ponto BR Vou repetir Católica De Belém Arroba Católica De Belém Ponto com Ponto BR Ou então Pelo telefone 3255 2324 Código 91 3255 2323 24 É assim Que as pessoas Podem se inscrever Para participarem Deste simpósio E agora as perguntas Que as pessoas Nos enviaram Maria Barreto De Belém Pelo que sei Os santos E Nossa Senhora Não são onipresentes Gostaria de entender Então como eles Conseguem escutar Nossos pedidos De intercessão A Jesus Maria Só Deus é Onisciente Onipotente Onipresente Deus está Em toda Parte Deus pode Tudo E Deus Sabe Tudo Quando nós Rezamos o credo A certa altura Dizemos assim Creio na comunhão Dos santos Significa Que eu posso Rezar pela Senhora Você pode Rezar por Por mim As pessoas Que já estão Junto de Deus Podem rezar Por mim Ou pela Senhora E aí fala-se De Nossa Senhora E fala-se Dos santos E funciona Uma coisa Muito parecida Com aquele Sistema De vasos Comunicantes O bem Que eu faço A oração Que eu faço Serve Para as outras Pessoas também E aqueles Que já chegaram Junto de Deus Mas ainda Tem a possibilidade De rezar Por nós Cláudia Ferreira De Belém Escutei um padre Falando Que na passagem Da multiplicação Dos pães E dos peixes O que aconteceu Na verdade É que havia Pão e peixe Escondido Que o povo Não queria dar Por ganância Eu lhe pergunto Então O milagre Da multiplicação Não existiu? Bom Eu não estava lá Para ver, né? Mas é bom Nós sabermos O seguinte Existem Várias Narrativas Dos quatro Evangelistas E Há um texto Até Duplicado Que fala De primeira E depois Segunda A multiplicação Dos pães O que significa Que realmente Nosso Senhor Fez um milagre Da multiplicação De pães Onde é que Estavam esses pães? Ali Aquele menino Que tinha cinco pães E dois peixes Foi o capaz Da partilha E nosso Senhor Utilizou Aqueles pães Que existiam Talvez Talvez Existissem Mais Então Eu penso Que Talvez O sacerdote Ao fazer Esta afirmação Não sei Se não Estava Compreendendo Bem Quem sabe Desvalorizando O gesto De Jesus Ou Supervalorizando O sentido Da partilha As duas Coisas São verdadeiras O milagre E a necessidade Da partilha Nessa necessidade Da partilha Nós precisamos Aprender Na época Da multiplicação De pães E também Nos dias De hoje O que é multiplicado O que é colocado Em comum Deus Efetivamente Multiplica Há algumas semanas Eu fiz várias Reflexões A respeito Da multiplicação De pães Quando também Eu coloquei Em relevo O fato De que Nosso Senhor Com a multiplicação Estava suscitando Nas pessoas Daquele tempo E também De nosso tempo O sentido Da partilha E da comunhão Dos nossos bens Paula Pinheiro De Ananindeua Estamos vivendo Os dias Que antecedem Os filhos de Nazaré Vejo que a imagem Peregrina Vai a vários lugares Acho isso Muito lindo O que me assusta É ver Que vai um batalhão Da polícia Fechando as ruas Para a imagem Passar O Senhor Não acha Que não precisa Disso E dá margem Para nossos irmãos Evangelicos Falarem sobre Adoração Veja só Eu gostaria De refletir Paula Sobre um aspecto Que se torna Muito decisivo Para nós No ano passado Este ano Eu não tenho Aliás Porque está em curso Todo este movimento De peregrinação No ano passado Durante o mês De setembro Nós passamos De 240 Visitas Com a imagem Peregrina Não fosse Essa ajuda Da polícia Militar Nós não Conseguiríamos Fazer a metade Justamente Pelas nossas Dificuldades De trânsito Eu tenho Tenho a certeza De que nós Não adoramos Nenhuma imagem A imagem É como uma fotografia Como um retrato De alguém E aqui Nós precisaríamos Estar bem Atentos a isso Respeitamos Aquilo que as outras Pessoas falam Mas não podemos Depender Daquilo que elas Fazem observações Para viver Aquilo que é necessário Da nossa parte Então quando nós Buscamos colaboração De setores Da sociedade É pelas necessidades Bem concretas Que nós temos De espaço De tempo Dentro da preparação Do sírio de Nazaré Sônia Feio De Santa Bárbara Gostaria de fazer Duas perguntas A diferença O diácono permanente E o sacerdote O diácono pode celebrar Um casamento Fora da igreja Num salão de festa Por exemplo Bom O sacramento Da ordem O primeiro grau Do sacramento Da ordem Que tem todo Toda a manifestação Do sacramento É o episcopado Porque ele que pode Dar os ministérios Depois o segundo grau É o O presbítero O padre E o grau Do serviço Que é dado Para o diaconato O diácono Recebe O sacramento Da ordem Agora O diácono Ele pode assistir Os casamentos Pode dar as bênçãos Pode fazer batizado Pode fazer exéquias Ele pode Estar na frente De uma comunidade Se for necessário Pastoralmente Mais do que tudo O diácono permanente Se dedica A caridade É um serviço Importante Que as pessoas Podem prestar E o padre É aquele que Preside a comunidade Eclesial O padre É aquele que Celebra a Eucaristia Que preside a Eucaristia Que dá o sacramento Da penitência O sacramento Da unção Dos enfermos Bom Agora a sua Segunda pergunta O diácono Pode celebrar Um casamento Fora da igreja Num salão De festa Por exemplo Não Nem o diácono Nem o padre E nem o bispo A norma da igreja É que o casamento Aconteça Num lugar Religioso Então O casamento Deve acontecer Na igreja E não em clubes Ou salões De recepção Salão de festa E etc Se porventura Isso acontecer Se a senhora Ficou sabendo De alguém Que fez isso aqui Pode conversar Com o padre Da paróquia Porque aquele casamento Foi irregular Não foi válido E precisa depois Ser encaminhado A autoridade Da arquidiocese Ao acibispo Para regularizar Essa situação Porque o diácono Que tiver feito isso E todos os diáconos Sabem a norma Da arquidiocese Se algum deles O fez Pelo menos Os da arquidiocese Eu posso lhe dizer Que não fazem E se fizeram Estão Fora Da norma Da arquidiocese Como também Um sacerdote Que fizesse isso Marcelo Marques De Belém Da paróquia Da catedral Se Deus criou O firmamento Somente no quarto dia Que luz foi essa Que ele criou No primeiro dia Marcelo A narrativa Da criação Do mundo Ela é Religiosa E poética Não é um livro De atas Não é uma filmagem Que estava ali Acontecendo Não É uma reflexão Posterior Sobre os acontecimentos Da criação Então a gente Acorda de manhã Para ver as coisas Então Eu preciso Da luz A reflexão Bíblica Diz que Deus Primeiro criou A luz Primeiro dia É como se fosse Um grande cenário E Deus Fez as coisas De uma forma Muito bonita O firmamento Com a lua E as estrelas É claro que não é um livro De ciências Porque nós sabemos Que a luz que temos Ela vem de que? Do sol Que chega Essa luz até aqui Sabemos que a lua Reflete a luz do sol Para nós Então É uma visão Diferente Mas a visão da bíblica Da bíblia É religiosa E poética Não é Estrita Foi primeiro isso Primeiro aquilo Não É uma reflexão Sobre os acontecimentos Para provar o que? Em resumo Deus é criador De todas as coisas Maria das Graças Na parábola do filho pródigo Concordo que o pai Perdoe seu filho Que estava morto E voltou Mas precisa gastar Tanto numa festa Será que isso não diz Para algumas pessoas Poderem fazer besteira E assim Quando voltarem O festejo Maria das Graças Você começou A pergunta Dando a resposta Na parábola Parábola É uma história Que Jesus criava Justamente Para trazer Uma lição No caso aí É o capítulo 15 Do evangelho De São Lucas São as parábolas Da misericórdia E quando Diz que Deu uma festa Imensa Né A gente vai olhar Nos detalhes Como é que aconteceu Essa festa Quando os dias durou Porque tinha que matar O novilho gordo E daí por diante Olha a outra parábola Da misericórdia Diz que uma mulher Perdeu uma moeda E quando perdeu Ela varreu a casa inteira Até encontrar uma moeda Depois que encontrou Chamou as vizinhas E deu uma festa Uma pessoa Diz para mim assim Dão Alberto Gastou mais na festa Do que o valor da moeda Aí eu respondi Está vendo como A Bíblia Exagera de propósito Para falar da grandeza Da misericórdia de Deus Ah Aí a gente entende Que a parábola Traz consigo uma lição Mas não é uma narrativa Quer dizer Descritiva Ponto por ponto O exagero da festa É para mostrar Que o amor infinito De Deus Pelo filho pródigo Por você E por mim Este amor realmente Tem dimensões Do tamanho da eternidade Irmãos e irmãs Dessa sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Tchau 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 Tchau